Fala pessoal, doutor Tolisperb, vídeo de hoje, vamos falar de um assunto que em pleno 2021 a gente ainda precisa falar, porque não só a nossa juventude está muito equivocada, mas existem muitas pessoas que usam isso como um meio de escape, uma válvula de escape para problemas de saúde mental, estou falando das drogas gente, impressionante como existem pessoas que usam isso até hoje e pessoas que se enganam querendo fingir que aquilo ali pode não fazer tanto mal assim, vamos começar pela maconha, existem muitos viciados em maconha que não admitem o vício, então eles falam que são usuários, usuários recreativos, usuários de maconha e que uma erva natural não pode me prejudicar, legalize já, legalize já. Cara, isso é um mito danado, a erva pode sim te prejudicar, não tem a menor dúvida disso, a ciência demonstra isso, não só no sistema cardiovascular, mas em vários outros aspectos da sua saúde, mas o foco meu é o sistema cardiovascular. Então, um cigarro de maconha equivale a seis cigarros industriais quando a gente fala de saúde cardiovascular. Então, fumar um baseado por dia equivale a seis cigarrinhos industrializados por dia. Isso demonstra, na literatura médica, aumento médio de dois a duas vezes e meia o risco de um evento cardiovascular. Então, esse papo de que maconha não faz mal, não existe, tá? Existem várias coisas da natureza que podem te fazer mal, veneno de cobra é um deles, então não é por causa disso que a gente vai querer injetar veneno de cobra na gente. Então, toma cuidado, gente, porque é natural que não vai fazer mal, beleza? Outra coisa é a respeito de cocaína e os derivados da cocaína. E aí, entra heroína, entra o crack, entra outras drogas sintéticas fabricadas, a base da cocaína, por exemplo, com MD. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas drogas. Essas drogas, elas estão muito enraizadas na população jovem, principalmente, mas tem muito adulto sem vergonha que usa essas drogas. E eu tenho muito medo da cocaína por vários motivos, tá? A cocaína, dentro do sistema cardiovascular, ela é um dos, se não o maior acelerador da formação de placa de ateroma que existe. Muita gente acha que quem consome cocaína infarta por causa de vasoespasmo, né? Da contração da artéria, que a pressão sobe, contrai a artéria do coração e tudo. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas não é esse o principal risco do consumidor crônico da cocaína, ou do crack, ou de algum derivado da cocaína. O grande risco existe quando essa pessoa está fazendo esse uso crônico e essa droga está acelerando o depósito da molécula oxidada do LDL-colesterol, promovendo a placa de ateroma. Então, essa placa tem uma formação muito acelerada nos usuários. E quanto mais essa pessoa usa, maior o risco dessa placa ir aumentando e romper e causar realmente um evento que pode ser fatal. Então, gente, óbvio que eu não preciso falar isso, mas droga é droga, né? Droga não deve ser utilizada por quem busca saúde. E eu acredito que poucas pessoas que me seguem, eu acho que talvez nenhuma delas, usa droga. Mas eu tenho certeza que você conhece alguém que usa e pode alertá-los de alguma maneira. Então, usa esse vídeo para poder ajudar alguém, ajudar alguém que está nesse mundo, para poder ter um incentivo para sair disso daí. Beleza? Não brinque o seu coração.